Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Foi anunciada hoje a liberação do saque de contas inativas do FGTS. Quem tem as informações para a gente é a repórter Luana Karen. Olá Luana, boa tarde para você. Olá Roberto, boa tarde, boa tarde a todos. O anúncio foi feito essa manhã aqui no Palácio do Planalto. Os valores vão estar disponíveis para saque até 31 de julho. A recomendação é que os trabalhadores com contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015 acesse caixa.gov.br barra contas inativas ou ligue para 0800 726 2017 para saber dos valores. Esse telefone vai estar disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive aos domingos e feriados. As agências da Caixa Econômica também vão ter um novo horário de funcionamento a partir de amanhã para receber a população. A Caixa, a partir de amanhã, abrirá todas as suas agências até a próxima sexta-feira, duas horas de antecedência, para que possamos trazer um melhor atendimento a esses trabalhadores em todo o Brasil. A Caixa também, no próximo sábado, no dia 18, irá abrir as suas agências em 1891 lugares em todo o Brasil, para que, das nove da manhã até as 15 horas da tarde, possa atender os trabalhadores que, eventualmente, não puderem ir durante o dia de semana. O saque pode ser feito de diferentes formas. Entre eles está o crédito direto na conta do correntista da Caixa Econômica Federal. Durante o anúncio de liberação do FGTS, o presidente Michel Temer disse que o objetivo é injetar dinheiro na economia, além de tranquilizar as famílias que vão poder contar com um recurso extra para poder pagar as contas. O presidente destacou o interesse dos trabalhadores em fazer o saque, assim que o sistema ficou disponível para consulta. Vamos ouvir. O interesse é tão grande que acabou de me dizer o presidente Gilberto Occhi, que há 10 minutos atrás abriu-se o site, indicando as datas de saque. E já tem 480 mil entradas em 10 minutos. Portanto, vocês vejam o interesse que existe em torno dessa matéria. A medida deve atender mais de 30 milhões de trabalhadores. São 43 bilhões de reais que estão disponíveis para saque, Roberto. Tá certo, Luana. Obrigado por essas informações. Então vamos ver agora como fica o calendário de pagamento das contas inativas do FGTS. O saque das contas inativas do FGTS para trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro estará disponível a partir do dia 10 de março. Para nascidos em março, abril e maio, o saque começa em 10 de abril. Trabalhadores que fazem aniversário nos meses de junho, julho e agosto vão poder sacar a partir do dia 12 de maio. Aniversariantes de setembro, outubro e novembro vão poder retirar o dinheiro das contas inativas a partir de 16 de junho. O último grupo, que inclui nascidos no mês de dezembro, poderá fazer o saque a partir do dia 14 de julho deste ano. E você já sabe o que fazer com o dinheiro das contas inativas do FGTS? Olha, a dica dos especialistas é aproveitar para pagar as dívidas. Cerca de 30 bilhões de reais. Esse é o valor estimado pelo governo federal de saques das contas inativas do FGTS a partir do anúncio do calendário para as retiradas. A medida deve movimentar a economia e ajudar na retomada do crescimento. E para muita gente, vem em boa hora. Um dinheiro que você não pode fazer nada, entendeu? Que fica preso, entendeu? Aí, vindo agora, é uma hora excelente. Ia pagar as contas, com certeza. Para mim, vai ser uma boa. Vem em boa hora. Vem em boa hora. Podem sacar o dinheiro trabalhadores que têm contas inativas do FGTS, ou seja, de contratos de trabalho finalizados até 31 de dezembro de 2015. Brasileiros como o administrador de empresas Mauro, que tem dinheiro acumulado em uma conta inativa do fundo de um emprego anterior. Lá tem um recurso que eu espero poder investir na compra de um imóvel. De alguma forma, tem que se buscar um investimento maior do que a conta do FGTS proporciona. A rentabilidade do FGTS é pequena, frente a outras aplicações, até mesmo a poupança. Pode também se aplicar no mercado de capitais, enfim, porque tem um rendimento maior. Esse consultor diz que para quem tem dinheiro em contas inativas do FGTS, o saque é sim a melhor opção. E o trabalhador deve avaliar qual a melhor maneira de usar esse recurso. Pague as dívidas, esse é o primeiro passo. Isso vai liberar o seu orçamento, vai deixar com que você tenha mais dinheiro à sua disposição. Se você não tem nenhuma dívida, aí sim, você vai optar entre fazer um investimento ou comprar alguma coisa que você está precisando. Ainda que seja uma aplicação mais básica, que seja a cadeira de poupança, ele vai render o dobro do que você está ganhando hoje. A Comissão Especial da Reforma da Previdência, instalada na última semana, se reúne daqui a pouco na Câmara dos Deputados para definir o roteiro de trabalho. O repórter Paulo La Salve tem os detalhes para a gente ao vivo. Olá, Paulo, boa tarde. Olá, Roberto, boa tarde. Olha, Roberto, essa é uma etapa importante na tramitação da proposta da Reforma da Previdência Social aqui na Câmara dos Deputados. É a partir do momento que o relator da proposta, deputado Arthur Maia, apresentar o cronograma de trabalho, que o presidente da comissão, o deputado Carlos Marum, vai definir como que vai ser o andamento da comissão e as atividades que ela vai realizar. Na semana passada, quando o deputado Arthur Maia foi eleito relator da comissão especial, ele disse que ele pretende realizar pelo menos oito audiências públicas e um seminário internacional para discutir a reforma da Previdência Social, entre outros pontos, a questão do déficit previdenciário. Pelo regimento interno da Câmara dos Deputados, a comissão especial que vai analisar a reforma da Previdência Social pode ter no mínimo dez sessões e no máximo 40 sessões. E são nessas dez sessões iniciais que é possível serem apresentadas emendas ao texto original enviado pelo Palácio do Planalto aqui ao Congresso Nacional. Emendas são apresentadas pelos deputados, pelos participantes da comissão especial e podem alterar o texto original enviado pelo Palácio do Planalto. Mas essas emendas precisam ser acatadas pelo relator e estarem presentes no seu parecer, no seu relatório final. Esse relatório final também tem de ser votado na comissão especial. São 37 deputados titulares e 37 suplentes. E esse parecer do deputado Arthur Maia, quando for apresentado e votado, para ser aprovado, ele precisa de maioria simples dos titulares da comissão. Depois, esse parecer vem aqui para o plenário Ulisses Guimarães e vai orientar as discussões em plenário. Como é uma proposta de emenda constitucional que muda a Constituição, são necessários dois turnos e, em cada turno de votação, pelo menos 308 votos favoráveis dos deputados para que a proposta seja aprovada na Câmara e daí siga para o Senado. Até lá, vão transcorrer alguns meses ainda. Roberto, eu volto com você no estúdio. Tá certo, Paulo. Obrigado pelas informações. E nós voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Legenda Adriana Zanotto